Olá, bom, nesse momento eu vou dar início para vocês sobre a organização da prática do estágio. Nesse primeiro momento a gente vai falar um pouquinho sobre os fundamentos teóricos da disciplina do estágio supervisionado. Bom, como toda disciplina é necessário que a gente retome alguns conteúdos os quais já foram trabalhados. Então eu vou focar na questão da metodologia do ensino da arte, na questão do planejamento e também do regulamento do estágio. Bom, então o primeiro momento vai tratar de metodologia do ensino da arte. Como vocês já tiveram algumas disciplinas que foram específicas sobre metodologia, trata-se apenas de um reforço sobre aquilo que a gente compreende por metodologia de ensino e trazendo quais os caminhos que guiarão o nosso processo de ensino a partir desse estudo sobre metodologia. Então nesse primeiro momento, qual que é o nosso objetivo? É pensar quais serão as nossas escolhas, de que modo procederemos as nossas ações como professores de arte. Então como eu já disse lá no nosso material, não existe apenas uma receita, mas é necessário que a gente pense qual prática é mais adequada. E para isso o que a gente precisa? Então inicialmente a gente tem esse aquecimento, digamos assim, retomando essas questões metodológicas do ensino da arte. Então onde a gente perpassa toda a estrutura de como deve ser trabalhado a arte na contemporaneidade. Quais são os objetivos, o que a gente quer trazer para o nosso aluno, quais são as nossas necessidades dentro da arte contemporânea. Bom, então dentro disso eu também destaco um item que é fundamental, que seria o papel do professor. Então se colocar nesse papel como que eu me vejo, para onde eu vou, que caminho eu vou trilhar. Então para isso eu tenho que estudar onde eu vou trabalhar, com que turma que eu vou trabalhar, qual é a minha realidade, o que perpassa esse ambiente, quais são as questões que eu posso levar, que auxilie nesse processo de ensino e que tenha significado para esses alunos. Então inicialmente a gente vai refletir sobre esse conceito de método, para que a gente possa pensar inicialmente nessa futura atuação docente, mesmo que agora apenas como estagiário, mas que isso seja levado para frente. Dentro dessa questão metodológica, é de extrema importância a gente falar sobre o planejamento. Então o que eu vou planejar em arte? Muitas pessoas falam da questão de, ah, mas isso é chato, isso é... mas é necessário, se você não tem o planejamento, você não consegue dar conta daquilo que você pretende ao final desse teu caminho. Também é importante que a gente entenda, que a gente compreenda os conceitos, que a gente vai ter uma unidade destinada somente ao planejamento, e entender que é uma tarefa docente metódica, que é necessária essa organização de metas, de estipular metas para cada fase de ensino. Então o que eu quero para aquela turma, o que eu quero ensinar, de que maneira eu vou ensinar. Então é necessário que se organize. Então vocês vão ver que dentro dessa disciplina de estágio, isso é extremamente importante quando vocês forem organizar os planos de ensino, os cronogramas de vocês. Então peço, sim, um extremo cuidado, uma atenção com essas leituras, mesmo que às vezes eu peça só como fixação, isso vai ser importante para frente. Então para que vocês leiam, que vocês tomem gosto por essas questões, e pensem, façam uma previsão dessas ações que vão ser realizadas. Então é o processo de decisão que você vai tomar referente àquilo que você vai ensinar. Então são pessoas que estão ali aguardando a tua prática. Então ela merece essa atenção, esse planejamento, adequação dos teus materiais, da tua metodologia de ensino, da tua avaliação, de todos esses itens que compõem esse ensino. Então a gente vai ter um aprofundamento de alguns documentos, voltaremos à questão do PPP, PPC, todos os P's que a gente vê dentro da escola, então projeto político-pedagógico, a proposta pedagógica curricular da disciplina, os planos de ensino, tudo isso que é necessário à nossa organização do dia a dia dentro da nossa disciplina, assim como de todas as outras, é necessária essa organização. Então não é uma coisa solta, onde cada dia eu vou e ensino alguma coisa. Não. Então como eu estou trabalhando com o projeto de ensino, dentro do estágio supervisionado em arte, a gente vai ter esse planejamento, esse cuidado com as nossas ações, para que ao final a gente consiga fechar um ciclo onde a criança, o adolescente tenha essa compreensão daquele conteúdo que eu quis ensinar. Dentro dessa parte também teórica, a gente tem a questão do regulamento de estágio, que também é de extremo importante para a nossa prática. Então eu tenho que saber aquilo que é fundamental para a minha prática, o que eu posso, o que eu não posso, o que eu devo, o que é minha função e o que não é. Então também peço para que vocês leiam atentamente o regulamento que está disponibilizado para vocês, porque lá tem toda a caracterização da nossa disciplina, todos os objetivos, de que forma, o que a gente pretende alcançar com essas ações do estágio, de que forma que isso vai ser operacionalizado, as descrições das atividades, assim como a parte também burocrática, de documentos, também está lá no regulamento, a organização até do teu portfólio e das ações também, e toda essa parte didática, administrativa e avaliação também desse estágio curricular. Então tudo isso também traz quais são as suas atribuições como alunos, quais as minhas atribuições, todas as disposições, que chamam de disposições gerais e transitórias, além dos anexos também que a gente vai utilizar, tal como documento, planejamento e organização do portfólio final, que é a famosa pasta de ensino, que para a gente, do estágio, que para a gente é de extrema importância, porque ela serve também de avaliação para o nosso curso. Então é um documento bastante importante. Salientando que esse regulamento, ele traz o reconhecimento dos nossos direitos, deveres, durante a realização do estágio, então por isso que é de extrema importância a sua leitura, assim como os outros materiais disponibilizados para vocês sobre metodologia de ensino e planejamento. Bons estudos e qualquer dúvida estou à disposição. Legenda Adriana Zanotto